O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Flávio Sveiter, negou o pedido do Vasco de impugnação da partida contra o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Está mantida, portanto, a vitória do Atlético por 5 a 1. Com a decisão, o Vasco continua rebaixado para a Série B. O Clube Carioca questiona a longa interrupção do jogo após a briga entre torcedores e vai recorrer da decisão. E os três torcedores do clube presos após o confronto foram indiciados por tentativa de homicídio, entre outros crimes.